Olá, bom dia! Mais de um milhão de doses da vacina da AstraZeneca Oxford produzidas na Fiocruz chegam a estados e ao Distrito Federal nos próximos dias. Até agora, o Ministério da Saúde já tem mais de 562 milhões de doses de vacinas contratadas. O governo federal reduz em 10% o imposto de importação de máquinas e equipamentos, o que deve diminuir o preço de celulares e computadores. E veja também, computadores que estavam sem uso na administração federal são doados a escolas públicas e assentamentos rurais. Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã em Brasília e nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. A Fiocruz entregou ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina da AstraZeneca Oxford produzidas pela Fundação. O primeiro lote contém mais de 1 milhão de doses do imunizante fabricado no Brasil com matéria-prima importada. As 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que saíram da Fiocruz no Rio de Janeiro nesta quarta-feira são o primeiro lote do imunizante Oxford AstraZeneca produzido no Brasil. Até o fim desta semana serão entregues mais 580 mil doses. A expectativa é que até o fim de março a Fiocruz entregue 3 milhões e 800 mil doses ao Plano Nacional de Imunizações, que vai distribuir essas vacinas por todo o país. Nós já temos programação de datas exatas e números da vacina do Butantan e nós estamos montando o cronograma da Fiocruz com entregas semanais. O médico Marcelo Queiroga, indicado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Saúde, explicou que os resultados da vacinação serão percebidos a médio prazo e falou sobre outras medidas que podem ser adotadas para reduzir o número de mortes na pandemia. Primeiro com políticas de distanciamento social própria e que permita diminuir a circulação do vírus, segundo com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. A vacina da Oxford-AstraZeneca foi suspensa em alguns países europeus depois de relatos de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. De acordo com a Fiocruz, mais de 17 milhões de pessoas da União Europeia e no Reino Unido e cerca de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil já receberam a vacina da Oxford sem que houvesse, até o momento, evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária. O governo brasileiro reforçou que monitora os efeitos das imunizações aplicadas no país e que não há motivos para suspender a vacina de Oxford no Brasil considerada segura e eficaz. Em comunicado atualizado nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que a avaliação da segurança da vacina da Oxford-AstraZeneca não aponta alteração no equilíbrio-benefício-risco da vacina e recomenda a continuidade do seu uso na população brasileira sem que haja necessidade de qualquer medida regulatória neste momento. A Anvisa conclui que, até o momento, o uso das vacinas aplicadas no Brasil é seguro e não há motivo para a adoção de qualquer medida sanitária. Na sede da Fiocruz, responsável pela produção da vacina de Oxford no Brasil, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, reforçou que o Ministério da Saúde faz um monitoramento contínuo das vacinas aplicadas no país e está atento a todos os casos notificados de eventos adversos supostamente ligados à imunização. Este ministério tem total controle e segurança do imunizante que ele distribui. Dessa forma, a população brasileira pode ficar tranquila com relação a todo imunizante que o Programa Nacional de Imunização e, consequentemente, o Ministério da Saúde distribui. Os benefícios já demonstrados em estudos de efetividade, que são os estudos pós-vacinais, não são só os efeitos adversos, já demonstram uma redução drástica de hospitalização, como é o caso já apontado na Escócia e no Reino Unido, que são países que também empregaram largamente essa vacina. Sobre a distribuição de vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira ao Programa Nacional de Imunizações mais 2 milhões de doses da Coronavac. A partir desta quinta, o Butantan informou que vai enviar 10 mil doses da Coronavac a Manaus para iniciar um estudo clínico sobre o efeito da imunização em pessoas com comorbidades. Essa remessa vai ser aplicada em profissionais da educação e da segurança pública da capital amazonense com idade entre 18 e 49 anos, que serão acompanhados durante a pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que cria o Programa Integra Brasil. A meta é promover o esporte como aliado no enfrentamento às violações de direitos humanos no Brasil. A iniciativa tem como foco incentivar a conscientização sobre direitos humanos, a educação antidopagem e os valores do espírito esportivo em ambientes esportivos e escolares por meio de todas as modalidades do futebol. E olha só, quem teve que cancelar uma viagem ou um evento por causa da pandemia terá mais tempo para usar os créditos ou remarcar. Vamos saber os detalhes dessa medida com a repórter Márcia Fernandes, que está lá no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia para você. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, com a mudança, as reservas turísticas ou os eventos culturais, eles podem ser cancelados ou adiados até o fim de 2021, até o final deste ano. O prazo terminava em dezembro do ano passado, mas o governo decidiu estender a calamidade pública causada pela Covid-19 até dezembro deste ano. Na prática, quem comprou um ingresso para um show, para um evento, teatro, cinema, ou fez uma reserva de uma viagem turística, ele pode remarcar para o mesmo evento ou para o outro, usando os créditos para comprar outro evento, até um ano e meio depois do estado de calamidade pública. Ou seja, um ano e meio a partir de dezembro deste ano de 2021. Se o cliente decidiu usar o dinheiro para conseguir o reembolso, a empresa pode pagá-lo até um ano depois do fim do estado de calamidade. E a ideia, Dani, é realmente proteger as empresas que vivem esse momento difícil agora por causa da pandemia da Covid-19, sem ferir os direitos do consumidor, de quem comprou esses produtos. Dani? Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O governo federal reduziu em 10% o imposto de importação de bens de capital e de informática e telecomunicações. De acordo com o Ministério da Economia, a redução do imposto vai baratear a compra de máquinas e equipamentos utilizados por todos os setores produtivos, além de diminuir o preço de itens importados, como celulares e computadores. E o Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 2 para 2,75% ao ano. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, considerou que existem fatores que podem elevar a inflação e a Selic é o principal instrumento de controle dos preços. O leilão do 5G será realizado até julho deste ano. A previsão é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os estados até 2028. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve no programa de rádio A Voz do Brasil. Segundo o ministro, as empresas vencedoras do leilão 5G terão algumas obrigações para universalizar a internet móvel no Brasil. Nós observamos que tem 45 milhões de brasileiros, 20% do Brasil, que não tem internet, que não tem nenhum acesso. Então, nós colocamos nas obrigações, primeiro que a gente possa levar a internet para todas as localidades acima de 600 habitantes. Isso é uma das obrigações, são 16 mil localidades. Todas elas terão internet 4G até 2028. Nós iremos fazer o Norte Conectado. Esse projeto vai atender 10 milhões de pessoas, quase 25% do gap que nós temos no Brasil. Enfim, 48 mil quilômetros de rodovias federais, rede privativa de governo. Escolas públicas e assentamentos rurais receberam computadores que estavam sem uso na administração federal. O projeto do Ministério das Comunicações quer levar a inclusão digital ao interior do país. Um novo lote chegou ao Rio Grande do Norte. Lá em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, a educação ganhou novos aliados. O município foi um dos beneficiados por um dos programas do Ministério das Comunicações e recebeu computadores para auxiliarem nos estudos de cerca de 600 estudantes do local. Será um trabalho eficiente e ajudará bastante na recuperação da aprendizagem que foi prejudicada pela pandemia da Covid-19. Mais de 5 mil computadores como esses foram doados pelo governo federal a escolas públicas e assentamentos rurais em diversos municípios do país. A expectativa é que outros 4.200 computadores sejam entregues ainda esse ano. Essas máquinas estavam subutilizadas em repartições públicas e passaram por uma reforma antes de serem entregues aos novos endereços. O Ministério das Comunicações estabelece convênios com centros de recondicionamento de computadores. Esses centros aproveitam partes de computadores não utilizados pela administração pública e criam um novo computador. Esse é o computador que é doado. 100 computadores foram doados ao Rio Grande do Norte. 60 deles seguem para escolas públicas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Mais de um milhão de alunos de baixa renda em três cidades do estado serão beneficiados. Os outros 40 computadores já seguiram para assentamentos rurais e vão ajudar mais de 260 famílias. O programa UFA Brasil é o carro-chefe do Ministério das Comunicações. Já instalou mais de 13.200 pontos em todo o país, sendo desses 13.200, 9.700 escolas, atendendo a mais de 2 milhões e meio de estudantes. A CAPES apresentou o plano de concessão de bolsas de estudo no país. São mais de 84 mil para mestrado e doutorado entre março deste ano e fevereiro de 2022. A pós-graduação cresceu mais de 48% na última década. Entre março deste ano e fevereiro de 2022 serão oferecidas 84.300 bolsas. E a novidade é que, a partir de agora, a distribuição das vagas vai depender da nota do programa de pós-graduação e do nível de ensino, se é mestrado ou doutorado. Além disso, as áreas de avaliação também vão ser levadas em conta. O objetivo é reduzir as desigualdades no programa. Como forma de minimizar o efeito de eventual redução de bolsas, o novo cálculo não pode implicar em perdas superiores a 10% no número total de benefícios indicado para qualquer curso. O índice de desenvolvimento humano continua entrando na conta, numa tentativa de contribuir com os municípios menos desenvolvidos. Em localidades com índices menores, o resultado é ponderado por determinado fator, produzindo o aumento de bolsas. O quantitativo de bolsas é, portanto, calculado dentro de cada uma das 49 áreas de avaliação a qual o curso está inserido. Um em cada três estudantes no Brasil é financiado pela CAPES. É através das bolsas que nós, pesquisadores, mantemos a nossa subsistência e temos a garantia de que poderemos realizar o nosso trabalho de pesquisa com tranquilidade. Mais uma unidade de conservação será atendida pelo programa Adote um Parque. Desta vez, São João da Ponta, no estado do Pará, será adotado. A iniciativa é para conservar, recuperar e melhorar parques e unidades de conservação federais. A adoção pode ser feita por meio de empresas brasileiras e estrangeiras e pela própria população. Os valores mínimos para adoção são de R$ 50,00 ou R$ 10,00 por hectare ao ano. Ao todo, 132 unidades da Amazônia Legal serão beneficiadas. As doações são enviadas diretamente às unidades de conservação, o que possibilita maior transparência e a garantia de que os serviços e produtos doados chegarão ao território preservado. É uma satisfação para o Ministério do Meio Ambiente já ter o terceiro parque dentro do programa Adote um Parque, São João da Ponta, no estado do Pará, um parque de 3.400 hectares, que recebe agora a cooperativa dos produtores de Guariba como o seu parceiro. Nós estamos fazendo aqui um chamamento para que os brasileiros, as pessoas físicas e jurídicas aqui no Brasil ou até no exterior consultem a lista de unidades de conservação e escolham aqueles que eles têm interesse, capacidade financeira para adotar, que estarão cuidando de 15% da Amazônia de maneira muito concreta. E o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto